Luciano Atualizações Jogo que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som estrala no 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Jogo que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som estrala no 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Diferente de tudo, diferente de todos Um feio da pressão chegou Jogo que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som estrala no 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta Jogo que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, som estrala no 60 Desmantelo, rola solto, quero ver quem aguenta O F5 dos paredões Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou Diferente de tudo, diferente de todos A URW Produções, esse é moral e tá com rei Jogia Melhor repertório de paredão do meu Brasil Alô Black CD, Helio Marcedes e Alvone da Ove, isso é moral em Taicuai Diferente de tudo, diferente de todos, o vai da pressão chegou Luciano Rato Alizações E vem dançar o meu piseiro, e hoje vai ter vaquejada Meu cavalo tá na pista, e a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça, as vaqueirinhas, goliçada Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, rebolando o bumbum, rebolando o bumbum, rebolando vai, e o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Diferente de tudo, diferente de todos, o melhor repertório de paredão do meu Brasil Foi! 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 Em nome de Jocelo Produções, o fã da pressão chegou Carreta, carro, foi! Foi! E vem dançar o meu piseiro, e hoje vai ter vaquejada Meu cavalo tá na pista, e a morena na arquibancada Vai ter que zerou, zerou, vai ter cachaça As vaqueirinhas, dor e sada Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Bom, João, em nome de Oranjo e Forman, a marca que vento vai Ao Diego do Paredão! Bom, João… Diferente de tudo, diferente de todos, o melhor repertório Se não, não vem, é pressão Bom, João Puxa loão 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 Puxinha da mídia, Harrison C.D.s, Michael C.D.s E ela sabe que eu não presto, que é uma cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu não presto, que é uma cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Essa prazer na mão, eu jamais vou te dizer Eu vou te namorar, me comprometer Esse papo de amor pra mim é só fachada Eu vou pra cá, eu vou ralar, eu vou liga pra você Se eu tô gravando, eu tô muito, tu vai se fudir Eu vou pra cá, eu vou ralar, eu vou liga pra você Se eu tô gravando, eu tô muito, tu vai se fudir Se eu tô gravando, eu vou liga pra você Se eu tô gravando, eu tô muito, tu vai se fudir Já são divulgações, Rafael Santana, Neguinho, seu Deus Santos, Domo Ordinário, Oficial, Esse é Morão, Itaco, vai Puxa, zoião, o vai da pressão chegou O F5 dos paredões, alugou escuridão, céu tinha suado Luciano, atualização Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso na onda com baseado Vou sentar por cima, tô representando embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso na onda com baseado Vou sentar por cima, tô representando embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo O F5 dos paredões, alugou chave polimentos, fazenda gata A União, Cidês, Luizinho, atualizações, pronto o design Marcos, Danilo, Janderson da mídia A F5 V15 é bandida, é bandida, gosta de um baseado Vou sentar por cima do repreza e cá embaixo Se moscar na treta é vácuo, 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 vácuo Que postura é essa de bandido que eu não amaro? Vou foder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima do repreza e cá embaixo Se moscar na treta é vácuo, vácuo, vácuo Alô, coxinha da mídia, esse é moral, Itaco Rai Em nome de José e o Produções, vai dar pressão, Chegou Alô, Texan Shop, meu marabá, meu bará Mercadão do som, André, milhão, esse é moral, Itaco Rai Bruxo Desai, oi, poxa doião Poxa doião, diferente de tudo, diferente de todos Luciano Atualizações Sua traba me estuga demais, vai, me feita jogando pro pai Fica moradinha fazendo carinho que hoje você tá linda demais Vai, amor, vem me satisfaz, velho, pega-te e deixa sagaz Vem cá danadinha, rebola gostoso, joga tudo isso no corpo do pai Joga pro cima, joga pro cima do papai Joga pro cima, joga pro cima do papai Joga pro cima, joga pro cima do papai Sua raba me estiga demais, vai de feita jogando pro pai Fica molhadinha fazendo carinho que hoje você tá lenda demais Vai amor, vem me satisfaz, velho, te pega, te deixa sagaz Vem cá danadinha, rebola, gostoso, joga tudo isso no colo do pai Joga por cima, joga por cima do papai 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 Jogo João Royão, alugou o escuridão, paredão pro Deus Essa é a moral e tá com o rei, Diego do Paredão Oi, poxa, loão Diferente de tudo, diferente de todos No F5 dos Paredões Putuca, meu joão Oi, poxa, loão Poxa, loão O pai da pressão chegou Diferente de tudo, diferente de todos O F5 dos Paredões Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo velho que é replay Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo velho que é replay Luciano Atualizações Música Hoje eu vou tá perdido, hoje eu gosto no do ar Vou sair casa'miga o vestido, eu vou matar Budick Os Paredões Vem que te avisei, eu bem que parse Abonimenta Digital, no elęão Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei, quem mandou se apaixonar pelo VED TRP Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei, quem mandou se apaixonar pelo VED TRP Tu empinou, ele põe, empinou Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar, eu vou sair casa, brigar o vestido, eu vou botar você Você vai, gostou que eu não vim? Você vai, 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 você vai Bom trabalho, alô Jackson, divulgações, Matan, Cedrinho, chefez, todo mundo, esse é moral e tá com raio Bom trabalho, alô Jackson, meu novinho, é pressão O F5 do Cercão, o Puxa Bolão Puxa Bolão Diferente de tudo, diferente de todos O vai da pressão chegou O F5 dos Paredões Alô Luizinho, atualizações, Natan, Cedrinho, Ninho, Cedrinho Oceano, atualizações Eu chamei ela, ela veio, que safada, tá sem freio Só cai no sigilinho, é louca por botada, e é brava demais essa danada Chamei ela, ela veio, que safada, tá sem freio Só cai no sigilinho, é louca por botada, e é brava demais essa danada Tem conflito, vai tentar, mas tem que ser no sigilinho Já tô preparada, querendo, pô, pô, pô Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, foca, rua, na rua, só usar Me bota, me soca, foca, faz o que quiser Na cama, sou sua, foca, faz o que quiser Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, foca, rua, na rua, só usar O F5 dos Paredões Em nome de Jocelho Produções O velho da pressão chegou Bruncho Desan Chamei ela, ela veio, que safada, tá sem freio Só cai no sigilinho, é louca por botada, e é brava demais essa danada Chamei ela, ela veio, que safada, tá sem freio Só cai no sigilinho, é louca por botada, e é brava demais essa danada Tem conflito, vai tentar, mas tem que ser no sigilinho Já tô preparada, querendo, pô, pô Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, foca, rua, na rua, só usar Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, foca, faz o que quiser comigo Alô, caminhão do rookie Vou sabotar o corpo da gata, vem, vem, vem Como o burbundão ela dispara Luciano, atualizações Vem, 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 vem Tuca pra sentar na minha vara Eu disse, vem, vem Eu disse, vem, que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Eu vou sabotar o copo da gata Vem, 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 vem Como o burbundão ela dispara E hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara Eu vou sabotar o copo da gata, vem, vem, vem Como o burbundão ela dispara E hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara Puxa doião Alô, paredão do Somos Equipadora Tic-Tac Paredinha JT Paredinha Tuk-Tuk Doutor Romulo Cavalcante Deixando o sorriso do rei daquele rei O F5 dos Paredons Já pra uma novenha Eu disse, vem, que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente E hoje é paredão e raparinha No teu corpo adose Senta pra te deixar safadinha Eu disse, vem, que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente E hoje é paredão e raparinha No teu corpo adose Senta pra te deixar safadinha Eu disse, vem, que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Eu vou sabotar o copo da gata, vem, vem, vem Como o burbundão ela dispara E hoje ela tá descontrolada Vem, 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 nunca pra sentar na minha vara Eu vou sabotar o copo da gata Vem, 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 como o bundão ela dispara E hoje ela tá descontrolada Vem, 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 nunca pra sentar na minha vara Puxa, zoião! Um pouco do Nordeste, mundo do piseiro, vídeo gerais Alô, meu cumpade Felipe Robinson Em nome de José de Produções O vai pra pressão chegou Diferente dos diferentes de todos Melhor repertório de paredão do meu Brasil Puxa, zoião! Puxa, zoião! Eu fui pro interior, tava querendo dormir E lá tinha um grilinho que fazia cri, cri Eu fui pro interior, tava querendo dormir E lá tinha um grilinho que fazia cri, 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 cri Cri, 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 Eu fui pro interior, tava querendo dormir E lá tinha um grilinho que fazia cri 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 É só descer, depois subir Passa a mãozinha na barriguinha E desce gostosinho e para no grilinho Passa a mãozinha na barriguinha E desce gostosinho e para no grilinho Depois da perereca o grilinho faz assim É só descer, depois subir Vai, pega o grilinho, vai Alisa o grilinho, pega ele É só descer, depois subir É só descer, depois subir Trabalhão, em nome de José Léo Produções O fã da pressão chegou Paredão, Toteus e Semoral, Itaco, Ré Alô, Tico do Paredão Jardim Filmes, pega o grilinho, meu cumpadi Ah, ah, oh, inmenso golau Música 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 Eu já fiz a cerca 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 mais uma beija mais uma beija mais uma beija